Rapaz, uma voadora dessa nos peitos do cara É doido, rapaz Já vi voadora da desgraça Mas essa daí eu nunca tinha visto Cê é doido, rapaz Pra ser aqueles ninja É ninja americano Street fight desgraçado, viu? O cara aprendeu Aprendeu essa voadora Naquele Mortal Kombat Tu é doido, Sandra Agora eu vou dizer uma coisa Uma dessas daí até a foto da identidade Do filho do cara nunca pagou, viu? Até a foto da identidade dele ficou escura Ele tá de negócio bonito da desgraça